Eu acho que foi uma mistura de muitas sensações ao mesmo tempo, de esperança e da possibilidade da gente construir um país melhor. E tem uma frase que me ficou muito marcada, eu acho que a reconstrução vai ser mais difícil do que a eleição. E é isso, mas a gente vai conseguir as duas coisas, eu tenho fé, eu tenho muita esperança e a gente vai conseguir fazer isso junto. E mano, o que você pretende fazer você para ajudar essa vitória? Eu acho que eu tenho um papel, não só eu, mas qualquer pessoa que consegue alcançar um público que é um público grande, eu acho que essas pessoas precisam ter responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. E a gente sabe muito bem o que tem que ser feito. A gente tem que pegar esse público que acompanha a gente e conscientizar essa galera para que a gente consiga no ano que vem transformar tudo isso. E fora Bolsonaro. Obrigada, viu, querido.